Música Imaginem uma casa sem cortinas Ia ficar meio fria, não é? Pois é, e é sobre elas que nós vamos começar falando Aqui direto da Casa Máxima A Casa Máxima, gente, que além de vestir Os nossos estofados, as nossas paredes O nosso piso com os tapetes, as nossas pantalhas Também veste as nossas janelas Aqui na Casa Máxima nós conseguimos Comprar o tecido da cortina, seja ele qual for Aqui tem uma variedade enorme Do outro lado também tem voal de tudo que é cor Tem os linhos sintéticos Que são maravilhosos E eles estão super em alta E a vantagem é que a gente pode lavá-los na máquina E eles ficam iguaizinhos Aqui além da gente escolher O tecido da cortina A gente confecciona com a Casa Máxima E vocês não tem noção O que é a confecção de cortinas da Casa Máxima Ela é maravilhosa Eu posso dizer porque eu tenho cortinas Da Casa Máxima na minha casa E assim, elas ficam perfeitas Com caimento maravilhoso E os tecidos, então, nem se fala Tem a pronta entrega Aqui, ó, nós temos as várias formas Como elas podem se apresentar Tanto aqui, quanto aqui Elas podem ter bandos também E essa variedade aqui, ó De acessórios para cortinas É maravilhosa Gente, tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês Que eu acho o máximo E que eu levei lá para casa também Que é isso aqui, ó Isso aqui a gente coloca na cortina Eu vou mostrar Vou tirar aqui para mostrar Então, se eu quero puxar a minha cortina Ele tem um imã, tá? Eu posso fazer isto aqui, ó Olhem que bárbaro Não é um charme? Pois é, ele tem vários tamanhos Em vários modelos São aqueles acessórios Que fazem toda a diferença Dentro de casa E que deixam a casa mais bonita Mais acolhedora Aquela casa com cara de que tem alguém por trás Que cuida E isso é muito bom Quando a gente entra numa casa E sente que ali tem uma dona Sente que aquela casa Ela é vista e cuidada com muito carinho Bom, passando por aqui, ó, gente Nós estamos vindo nos tecidos Porque a casa máxima tem uma variedade imensa de tecidos Com todas as padronagens Desde aquele tecido aqua blocking Até aquele tecido mais suntuoso Mais luxuoso Como estes que a gente está vendo aqui, ó Do lado de cá Vamos aqui, ó Tecidos, todos eles Que são as últimas tendências E o melhor A pronta entrega A gente não precisa esperar Para receber o tecido Ah, e outra coisa Estão vendo essas almofadas aqui? Olhem que lindas Olhem o que é o colorido Dessas capas de almofadas Essas capas de almofadas Você encontra prontas aqui Então pode levar só a capa Ou ela já cheia E as almofadas aqui A gente tem muitas com 50% de desconto Então é a hora de trocar a decoração Só com almofada E agora nós vamos sinalizar aqui Nos tapetes Os tapetes que são A Casa Máxima começou a trabalhar com tapetes E foi um super sucesso Por quê? Porque a Casa Máxima trouxe Uma variedade enorme de tapetes De padronagens diferentes De diferentes origens Então aqui você encontra Desde o tapete persa mesmo Com certificado de autenticidade Até aquele tapete Industrializado Aqui a gente consegue fazer o tapete Do tamanho que a gente quer O que é melhor E o melhor ainda Eu não disse Os tapetes estão com até 50% de desconto Então tem tapetes De 30% a 50% de desconto A hora para vestir a sua casa É agora Gente Afinal a nossa casa É o nosso refúgio É o nosso cantinho Nosso porto seguro E ele tem que estar Super aconchegante Para nos receber No final do dia Você tem duas Casas Máxima Uma aqui na Benjamin Constant E outra na Venceslau Escobar E qualquer uma das duas Espera por você